Boa noite, meu nome é Thais Alia Werleman, me está representando, me está candidata número 2, representando Janif High Fashion. Boa noite, meu nome é Rãs Gaviera Alves, me está candidata número 3, representando Envy Beauty Salon by Clyde. Boa noite, meu nome é Brigitte Bucout, me está bailando EPI Salubridade e Serviço Wazein, me está representando Stars by Georgie 2. Boa noite, meu nome é Dijan Zimmermann e me está representando The Stars by Georgie 1. Boa noite, meu nome é Jovica Henriquez, me está representando Beauty Team, me está estudando Biologia and Made in Laboratorium Undersup. Nós estamos muito contentos, pessoal, hoje nós temos Kavey Arsagarai de Aruba Trading, conjuntamente com o emocionante Miss Aruba. Também membro do dissertamento de Miss Aruba está presente hoje, nós estamos fazendo um pairing com o wine, e nós estamos apresentando o menino novo de Sushi Salsa, com o ambiente que a Amazônia traz para o anoche, com a Miss Aruba. O anoche, nós estamos contentos de portar juntamente com a Amazônia, estão apresentando as damas de Miss Aruba. Então, nós estamos fazendo um wine pairing, um wine tasting e um wine training com o anoche, para nós vamos ver com o nosso combinado, com o menino de Sushi Salsa e também nos dizemos que nós somos de Amazônia, com tudo bem, com o time aqui. Nós começamos com uns sparkling wines, nós vamos ver pouco a pouco de viña blanca e agora que nós estamos tratando de viña corana. E para cima, nós combinamos o tour e tasting com o time, com o tour e combate com o comida. E isso aí nós estamos fazendo um anoche, nós estamos contentos de encontrar um dia mais, juntamente com o Aruba Trading com a Amazônia, para acessar que com você.